Pô porra, pode chorar, pode chorar Lê, 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 lê Nigga, lê, lê O júri do Kunawí cê sabe é tipo dreadlock Os bico não se envolve, eu tô na Santa Ceia Então qualquer coisa cê sabe que o pai tá magro Pode viver tranquilo com essas feitas da aldeia Aqui a rima já protesta E o cara vai rimando e logo manifesta Tá alegado, o cachorro solto, ninguém adestra Aqui a Santa Ceia não tem júdas na minha festa Não tem juntas na minha festa, então começa Sabe mesmo que o papo aqui nunca se estressa Tá sabendo mesmo que as ideias aqui interessam O bonito tá, magão não, olha essas conversas Então pega o pique, você dá xilique Elas falavam que eu sou feio Viste a aldeia, dizem que eu tô chique É da pique, sabe esse é o pique Então tá tranquilo, então traz elas, é pique A best não faz o rapper, agora isso vai dar treta Cê quer rimar bem, só comprar uma camiseta Vende bônus junto com seu vestuário Cê nunca mais vai passar mal na mão daqueles MC otários Aí moleque, se for a cestão de franja O Zuluzão aposentou a velha, tô com a laranja Hoje eu tô de aldeia, filhão Vem com o nó e eu proceder A Nauizeira já do museu E agora o problema de style cê já resolveu Tranquilão, irmão, Nauize já tá em brasa, não dá pausa Agora a feiura, eu sou o Dr. Ray na causa Beleza, aqui não tem caneta Cê tá sabendo que é pesado e não vai ter teta Quem é bonito, quem é camiseta Vou ver que achei bacana e pra mim não tomar ranquei a etiqueta Com a etiqueta Mas tá tranquilo, cê sabe mano que é sem treta Mas eu faço verso envolvente que vem da mente Cê não fica bonito, nem se ensinar cê não vai mede O personagem do Carrefour do estilo eu tenho Só me falta mil gramur A maneira, cê sabe que nós faz isso daqui Nunca vai ser brincadeira Qualquer coisa acompanha na Twitch, então pode ir pra Mas o Luzão tá bem suave com o super cocair E também vai tranquilo, não é cuzão Porque nós tamo naquele pique suave, chica cocairzão Tranquilão, tô vestindo a aldeia, tudo beleza Camuflado só pra comparar com a natureza Olha o meu amigo, quer ser engano Olha o Thiago aí voando alto igual Tucano Faltou o glamur, tô feio, mas eu sou fã Tá faltando, fica topa, vou no Carrefour amanhã Tá vendo que tô bem suave Big Apo pega pra ela bater a nave Mas tranquilo, cê sabe que é com certeza Falou de camuflado, camuflado, mano, só se for beleza Porque você não tem, mas só que a minha rima não é ilesa Cê falou de Carrefour, rima pra você, eu mando resta Não ataca ele não, calma leão É pra se camuflar, cê não entendeu que cê fica um camaleão Aí fica no chão, cê sabe que se não Cê vai passar a visão de errado, que é mó trouxa Pô, cê é o Jafar, cê não é o Zulu Olha essa coisa, essa penta no pique Lagoa Azul E com o meu teu quilô letilzão Cê sabe que quem manda doar pra essa Zuluça Das antigas era busão, que batalha do museu Hoje em dia rolei mansão, prova que a favela venceu É que cê tá legado mesmo, balançando com meus drags Cama leão não, é coisa boa Eu quero a leonina, pra chegar de noite cê cama leão Pô, fica suave leãozão com a minha felina Eu bato meu filho da lei já entrosa Lhe falta o gramô, vai tacar o queiro que eu pego as glamurosas De trancolidade cê sabe a rima que é entrosa Nem vou batacar mais porque as rimas saem perigosas E a piscina azul cê sabe o que nessa é o Madrugada, pros caras entenderem que favela nunca é piada Pode ficar bem tranquilo, que eu sou diferente Mas é os pretos que faz menina esfriar até lá quente Então fica suave, que não está gelado Do lado é só blazinga, puto aliena Camuflado igual o camaleão, tipo o leão, desculpa Também quero o camaleão e camassuta O que eu amo? Fica diz que ama, tranquilo, não rimando na minha cama Figurinha repetida, completa algo Follow pro povo, quero a sessão da tarde Não vale a pena ver de novo Eu vou ficar bem suave Mano, não tem erro, que é só calamidade Se você quer até um Kama Sutra Se ela me viu com a penta da aldeia, ela surta Mas tá tranquilo, mano, sabe que a rima é desfruta Então tá tranquilo, que eu sempre matei uma cunhuta Se sentar com a penta da aldeia, não fica de vela A novinha foi tirar, eu falei, fode com ela Você sabe que não é manta e dá aquele jeito e a pampa Aê, sem maldade, aê Compra aquela penta da aldeia pra você ficar suave Fica bem tranquilo que você não bate a nave Depois você fica até firmão Se comprar a penta da aldeia, ganha abraçado dos Luzão Tá na promoção, irmão, o abraço do amigão Tranquilão, garanto o seu E não tem problema, Pacemi, que é esperto, já percebeu? Tá bem tranquilo, a coisa não é esquisita Me na fé, pus a camisa na cara e peguei uma mira bonita Aê, tranquilidade Eu faço improvisação com meu coração, passando minha visão Mas vocês sabem que eu faço a solução Se botar a camisa de máscara é 100% proteção Pode pá que o reféu é um fulião Botou a camisa na máscara pra pegar a mina, parecia uma rebelião Pode pegar os colchão, pode botar fogo Que amanhã tá tranquilo e ainda vai ser dia de jogo Você sabe que é só sustento E você sabe que os Luzão é aquele cara notório Se você não comprar a penta da aldeia Ai garoto, eu vou fazer o seu velório É o primo, é verdade, ele é assassino Tranquilão na batida, eu já dito Quem não conhece os Luzão, o caçador de preguiça A propaganda verdadeira do MC O que eu vou falar é sinceridade e eu não preciso mentir Camisa da aldeia, a mina fica a sereia Se você não quiser ela, ela vai ficar de vezinho Aê, mais tranquilidade, então corre, avança Tá vendo que hoje nem é dia das criaça Mas eu faço uma aposta Se você comprar a penta da aldeia O Inaui arranca as tranças Essa penta não deixa você se curtir É a prova, sai de Mauá e parei aqui no Morumbi Pra você ver como as coisas ainda pode fluir É só entrar no site, você pode adquirir Você pode adquirir que nós estamos por aqui Um salve até pro Jó, vai ir pra Barueri De lá que nós veio e hoje nós tá suave Só pra você entender que os moleque não bate a nada